Esse daqui é o filtro secador da Danfoss, está muito acostumado aí nas lojas de refrigeração e também aplicação em campo. O que é legal a gente ver, aqui a gente está com acumulador de sucção, vários dispositivos em corte para a gente ver as partes internas. E o filtro é a mesma coisa, ele tem um filtro aqui em corte, olha para a gente ver aqui. A aplicação desse filtro é para a remoção de umidade do fluido refrigerante, ele faz a retenção, ele não vai eliminar do seu sistema. Então se você não fizer vácuo, parte dessa umidade vai ficar no filtro, mas ela vai continuar no sistema. E também reter particulados sólidos, então é muito importante a gente utilizar, tanto na refrigeração comercial, também no ar-condicionado. Se você fizer instalações de linhas longas, é interessante você utilizar o filtro secador nas suas instalações. Aqui a gente está vendo a importância, agora entende a importância da gente colocar o pano molhado na hora da brasagem. Está vendo aqui, o filtro secador ele tem tanto com porca, com rosca, como com brasagem. Então você precisa fazer a brasagem, você vai fazer o aquecimento aqui, você tem que ir pôr um pano molhado para você proteger a parte interna do filtro. O corpo dele é metálico, mas internamente é muito parecido com uma pedra pome, mas na verdade ele é um particulado compactado. É como se fossem umas bolinhas compactas. Então você inserir calor aqui, você vai prejudicar a eficiência, ou então até diminuir a vida útil do seu filtro. Então é importante na hora da brasagem, você colocar um paninho molhado aqui, fechou? Olha os acumuladores. Rapaz, o negócio é bonito mesmo, hein? Olha aqui, esse daqui ele está com o corpo de acrílico aqui, para a gente ver internamente. Ah, coisa bonita.